Sou de táxi, cê sabe Tranquilo? Tá bom? Pode guardar aqui, ó O motorista já vem, tá bom? Só guardar aqui, deixa eu guardar Posso guardar suas compras já? Pode guardar aí que ele foi só no banheiro, tá bom? Aí ele aí, ó Chegou aí Beleza, eu tô chegando E quando você menos espera A marfada aparece Rogério Vou chamar o Rogério ali Ele é o gerente, ele vai resolver com o senhor O que que tá acontecendo aqui? Ó, tá confusão de novo com o Calibra aí, ó Ê, seu Calibra Ele falou que eu ia beber De novo, hein? O senhor não perde essa mania de beber no horário de serviço Tem uma coisa O banheiro, ó o que eu achei, ó Quer dizer, além de beber É de uma porcaria dessa Deixa eu começar isso aqui É ruim? Porcaria? Ah, mentira É da boa? E aí? É da boa aí? É profissional autopadrão Autopadrão de embriaguez Opa Eu tenho labirigite Eu tenho labirigite O que vai levar a senhora? Boa viagem pra vocês, tá bom? Ele vai levar a senhora Como assim levar? Dirigindo Espera aí O senhor Rogério O senhor Rogério Olha, o senhor Calibra É, eu tava dizendo que eu tô bêbado Eu não perdi a mania de beber em serviço Inclusive essa cachaça aqui Vai levando É uma porcaria Não pode ser tão ruim Tem uma entrega pro senhor, tá? Esse aí abastece um pouco o carro E um pouco ele Como é que tá, beleza? Ele é muito feliz Ele já vai receber pra você Tá acontecendo aqui Vai, vai resolver pra senhora Olha, eu pedi um táxi E me veio esse moço caindo Eu tenho amor a minha vida Eu não vou Não vou ressalhar minhas coisas Para Abre esse carro Abre essa porcaria Calibra Opa Tudo bom? Tem uma viagem pro senhor Ele tá bêbado Eu não tô com ele não Ele tá bêbado Por quê? Oxi Deixa eu falar um negócio pro senhor Eu sou o Calibra Trabalha muito tempo com a gente Não, ele vai me matar Não Não É tranquilo Ele vai me matar Se eu te matar Meu primo trabalha na funerária Aí, ó Você vai ganhar um cachorro na faixa Eu acabei de sair do banheiro Que o senhor acabou de sair de lá Olha o que é que eu acho Essa cachaça aqui É bom Eu tô bebendo, meu Eu tô bebendo, meu Não, ele é meu chefe Oxi Porra, amor Eu tô com as minhas coisas aí dentro, meu Eu tô com as minhas coisas aí dentro Eu tô com as minhas coisas aí dentro, meu A compra... Eu vou Minhas coisas Calibra Esse aqui que é o motorista É, o seu Calibra E aí, campeão Não, o que é isso? Como assim? Ó, boa viagem pra vocês, tá? Vamos aí Vai, pudim de pinga Mostra que é um profissa de verdade O que ocorre é o seguinte, cara Isso aqui não passa de uma brincadeira Na RedeTV Eu te peguei